Salve, salve galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o novo cartão de crédito Autobem Visa Internacional. Emitido pela Autobem Brasil, uma instituição financeira renomada, o cartão visa atender as necessidades dos clientes que buscam praticidade e facilidade nas compras e viagens, além de proporcionar um controle eficiente de seus gastos. O cartão de crédito Autobem Visa é uma ferramenta financeira que oferece uma série de benefícios e vantagens para seus usuários, como por exemplo Programa de Pontos. Com o cartão Autobem Visa, os clientes têm acesso a um programa de pontos exclusivo, no qual cada compra realizada acumula pontos que podem ser trocados por produtos e serviços ou descontos em parceiros conveniados. Compras Internacionais. O cartão Autobem Visa é internacionalmente aceito, permitindo que os usuários façam compras em estabelecimentos ao redor do mundo e realizem transações online com segurança e praticidade. Seguro e Assistências. O portador do cartão de crédito Autobem Visa conta com uma série de seguros de assistência, incluindo seguro de viagem, proteção de compra e seguro para aluguel de veículos, garantindo maior tranquilidade e proteção em diversas situações. Clientes do cartão Autobem tomem conta com o programa Vade Visa. Através do programa Vade Visa, os usuários do cartão têm acesso a promoções e descontos exclusivos em estabelecimentos parceiros, seja em compras online ou presenciais. O cartão Autobem é sem burocracia. Para solicitar o seu cartão, basta ter em mãos um documento com foto e preencher o formulário direto aqui do site oficial do cartão. O cartão Autobem é internacional, compra aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Tem tecnologia contactless, sem contato. Pague compras com segurança aproximando seu cartão da maquininha. Assinaturas online. Através do cartão virtual, tenha segurança de fazer suas compras online tranquilamente. Saque banco 24 horas. Realize saques em moeda local no Brasil ou no exterior, de acordo com o limite de saque do cartão. E compras parceladas. Parcela suas compras físicas e online conforme os planos disponíveis nos estabelecimentos. O cartão Autobem é destinado aos colaboradores de empresas que têm parceria com o Autobem Brasil. Esse benefício é oferecido como uma forma de facilitar o acesso a serviços automotivos, como combustível, manutenção e outros relacionados a veículos. Dessa forma, o cartão Autobem é direcionado a funcionários de empresas conveniadas que desejam obter vantagens e praticidade na utilização de serviços automotivos, além de proporcionar uma gestão mais eficiente dos gastos relacionados aos veículos. Solicitar o cartão de crédito Autobem Visa é um processo simples e rápido. Os interessados podem acessar o site oficial da Autobem e preencher o formulário de solicitação online. É necessário fornecer informações pessoais e comprovar renda para que a análise de crédito seja realizado e caso o aprovado o cartão seja emitido. Para mais informações, aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscreva no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.